E nem a morte vai nos separar Assim agora E nem a morte vai nos separar E nem a morte vai nos separar Eu tenho que fazer isso aqui agora E nem a morte vai nos separar E nem a morte vai nos separar Você acabou de mim? A gente ensaiou? Por que no lugar ninguém faz isso? Por que? Quem é que não resume você? Quem é o maior campeão? O mais vai nos separar E nem a morte vai nos separar Fora! O que é isso? O que é isso? Se você não me enganar, você pode me separar a lágrimas você não me enganar O que é isso?